Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica em gostei e compartilha com os amigos que vai estar ajudando demais. Hoje é um vídeo especial para os fãs de Harry Potter, os fãs de animais fantásticos e o personagem tranquilo na versão anti-hybe. Então, vamos ao que interessa. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho